No vídeo de hoje rapaziada eu vou passar para vocês 5 dicas para vocês evoluírem 1 ano de pilotagem em 1 mês Isso serve para iniciantes mas também para aqueles experientes que não tem muita confiança Esse vídeo é perfeito para você Fala galera aqui quem fala é o Christopher Bem vindos a mais um vídeo, um vídeo voltado para quem é iniciante Ou até mesmo para quem já tem uma certa experiência mas não sente muita confiança pilotando a moto Nesse vídeo você vai evoluir pelo menos 1 ano de pilotagem em 1 mês Justamente porque as dicas que eu vou passar para vocês são de pilotagens defensivas e de autoconfiança no trânsito E também vou ensinar para vocês como dominar mais a moto, sentir mais ela na sua mão Sentir que você controla bem ela para ficar mais confiante no trânsito E a primeira dica que eu vou passar para vocês é Relaxe o seu corpo e ative a sua mente galera Quando você está pilotando a moto, principalmente quando é iniciante Você é titulado aí como aquele famoso braço né Aquele cara que anda assim ó Os braços são duro Parece que tem uma estaca nas costas Tronco duro, braço duro, todo travadão Isso é muito ruim para quem pilota moto Não dá para pilotar moto fazendo força rapaziada E é por isso galera que vocês tem que relaxar o corpo e ativar a mente Ativar a mente no sentido de que se você está ali fazendo muita força lutando contra a moto Você não vai prestar atenção no trânsito que é o mais importante Você tem que ficar atento nos comandos da moto e no trânsito certo galera Por isso que você tem agora que parar de fazer força enquanto está pilotando Você tem que se equilibrar na moto e ficar atento beleza rapaziada E a segunda dica é conheça a sua moto A sua moto rapaziada tem que ser uma moto que você escolheu de acordo com o seu corpo A sua estrutura física né Se você é muito baixinho e escolhe uma moto muito alta fica ruim Se você é muito alto e escolhe uma moto muito pequena também fica ruim Se você escolhe uma moto pesadona como iniciante Claro que quando você tem experiência piloto qualquer moto Mas como iniciante tem que escolher uma moto que se adeque ao seu tipo físico certo Pegar uma moto um pouco mais leve sempre é a melhor opção É por isso que eu sempre recomendo as motos de baixa cilindrada né Mas tem algumas motos de alta cilindrada que são até bem leves Mas são muito potentes e eu não recomendo por isso Então conheça a sua moto Vamos supor que você escolheu uma Titan 160 A Titan 160 tem freio a disco na frente e freio a tambor atrás É uma moto manual que passa as marchas manualmente e com embreagem Sabendo disso galera você tem que desenvolver a distância de frenagem da sua moto certo Você tem que acelerar ela e saber em qual distância ela vai parar Então você vai andar na moto e vê aqui 60km Se eu quiser parar aqui eu paro? Paro Se eu tiver assim e eu quiser parar naquele semáforo eu paro? Paro também Porque eu dominei o freio Eu conheço o tanto que a minha moto freia certo? Da mesma forma a embreagem Tem moto que tem embreagem mais alta, embreagem mais baixa É automática né Então você tem que ver tudo isso aí Você tem que conhecer a sua moto Todo o funcionamento dela beleza Desde freio, embreagem, aceleração Você vai treinar aqui o punho Tem gente que não sabe acelerar devagarzinho Parar no semáforo, soltar a embreagem devagar e acelerar devagar Tudo na moto que você for fazer, olha que bonito Tudo que você for fazer na moto Você tem que fazer com suavidade E é por isso que você tem que conhecer ela Para saber o tanto que ela acelera O tanto que ela debreia O tanto que freia Certo? Conheça a sua moto Isso é muito importante E a moto que você vai comprar também Tem que ser baseada nisso Beleza? E agora vamos para a terceira dica Que tem a ver justamente com isso né Que é treine rapaziada Treine Tem que treinar a pilotagem Tem que treinar a pilotagem com o corpo relaxado Saber frear na hora certa Não pode ficar durão na moto Então você vai meio que brincar Claro que não vai ser num trânsito desse Vai ser numa rua fechada Numa rua sem trânsito Você vai treinar Treinar até dizer chega Treinar a embreagem Treinar acelerador Freio E esse molejo do corpo O corpo tem que estar molinho Para poder pilotar Beleza? Corredor aqui Tudo isso é treino rapaziada Enquanto você treina Eu recomendo sempre ficar na faixa da direita Respeitar a velocidade da via E principalmente ficar atrás de outras motos Mas não perto tá Mas por exemplo Quando você parar no semáforo Você tem que deixar as outras motos saírem na frente E depois você sair Se você ficar na frente de todo mundo A probabilidade de você estancar a moto Ficar nervoso é muito grande Principalmente para quem é iniciante Então quando você estiver pilotando e treinando Treina sempre numa região Com bastante segurança Para você ficar bem tranquilo e relaxado Beleza? Então para passar para a dica 4 e 5 Você precisa dominar a dica 3 Que é o treinamento Seu treinamento de moto tem que estar em dias Você tem que saber fazer tudo na sua moto Com eficiência, certo? Você não precisa ser um piloto De moto GP Mas você tem que fazer tudo com confiança E eficiência Saber Como funciona cada parte Tanto que freio Tanto que acelera Você tem que dominar isso Rapaziada Não tem outro jeito É a obrigação sua Dominar todos os comandos da moto Beleza? E para conseguir dominar todos os comandos Somente treino Não tem outra história Tem que treinar consciente Tudo que você está fazendo Por isso que tem que ativar a mente Oxi Caraca A moto tem turbo Que louco Eu sei qual é esse turbo A turbo eletrônica Bacana demais É um FZ15 Cheio de coisa Bem interessante Vamos passar ali do lado dela Caraca A moto tem turbo É Massa É só o barulho, né? Não, ele vai para o fio de ar e dá mais Ah, é? Dá mais mesmo Top demais Sabia não Que da hora Fica onde? Fica na caixa de ar, é? Aí vai se derrubar na caixa de ar Massa, viu? Bacana Gostei É top demais Parabéns É diferente Valeu Bacana, né? Lá vai, ó Com turbo Muito bacana Vamos agora para a quarta dica Que é Não confie em ninguém, rapaziada Não confie nas leis de trânsito Não confie nos outros pilotos Não confie nos outros carros Caminhões Nada Você não pode confiar Você não pode confiar em nada, rapaziada Simplesmente porque ninguém é confiável mesmo O ser humano erra E qualquer ser humano que cometer um erro Que lhe causar danos Os danos são muito grandes Você tem que entender que de moto Você é o veículo mais sensível da via Qualquer coisinha com você Ou fica aleijado ou morre Infelizmente é isso Então não pode confiar Em preferencial Em semáforo Aqui, ó Porque é um horário livre Mas de madrugada Você vai passar em semáforo verde? Não Porque provavelmente Alguém vai furar esse semáforo E vai, ó E vai Lhe atropelar Preferencial da mesma forma Não dá para confiar Tem que parar mesmo Quando a preferência é sua E sempre que parar Olhar para trás Para ver se ninguém vai passar Por cima de você Porque às vezes você para E alguém passa por cima Então Muito cuidado Puxa para o lado Aqui, ó Sempre para do lado Nunca no meio da pista Certo? Porque não dá para confiar Rapaziada Quem está atrás Pode estar distraído E pode passar por cima Não ver que o sinal fechou Então infelizmente A gente não pode confiar em ninguém Rapaziada A gente anda de moto Tem que ficar ligado direto Porque quando outros cometem erros Quem se lasca é nós, viu? No meu primeiro acidente Galera Que eu sofri Que eu quebrei minha perna Foi dessa forma Confiando em preferencial O carro avançou Com tudo Com tudo mesmo E tacou Quebrou minha perna Eu estava na minha roda de carburada Deu um prejuízo grande Mas ele pagou, claro Mas eu sofri um bom tempo aí Com a perna quebrada, certo? É um negócio muito ruim, galera Fiquei muito mal Mas recuperei Estou de volta Nesse meu acidente Eu já não confiava em preferencial Sempre dava uma desaceleradazinha Se precisava eu parava Mas o cara ele parou No pare Só que ele não me viu Porque o sol estava batendo na cara dele E ele pegou e acelerou O carro dele E na hora que eu estava passando Na minha preferencial Aí buf, bateu Depois ele me explicou Que não tinha me visto Por causa do sol E é coisa que pode acontecer, né? Não dá pra realmente confiar Confiei que ele parou Achei que ele tinha me visto Mas ele não parou, não E ele estava apressado Então quando ele parou Olhou que não viu ninguém Ele pisou no acelerador Com a força que o carro Acelerou de uma vez Só que eu estava na frente, né? Aí imagina a pancada O cara estava atrasado É foda, velho Não gosto nem de pensar Mas a dica é essa Não confie em ninguém E hipótese nenhuma Até esse cara que parecia ter parado Não podia ter confiado nele E eu tive um grande prejuízo Mesma coisa pra quem dá seta Eu fico impressionado Como tem gente que vê um carro Entrado na frente dele Sem dar seta Em vez da pessoa frear E deixar o carro passar Por mais que ele esteja errado Eles ficam buzinando Biii Até bater Parece que a moto não tem freio Só tem buzina Buzina até bater no carro Ah, mas eu estou certo Pô, cara Foda-se se você está certo Não vale a pena Sofrer acidente pelo seu ego Entendeu? Então não confie em ninguém, rapaziada É isso Agora vamos para a quinta E última dica, rapaziada Respeite a sua mente Como eu disse para vocês Pilotar motos é um negócio bem arriscado Nós somos o veículo mais frágil Qualquer coisinha a gente morre ou fica aleijado Então respeite a sua mente Por que eu estou falando isso? Porque tem dias que você não está bom da cabeça para pilotar moto Tem dias que você está cheio de problema E a moto não permite você cometer esses erros Você está... Ninguém quer saber se está com problema, na verdade Se você lesar Vão passar por cima Vão te atropelar Se você lesar Você vai passar por cima do óleo E vai derrapar Se você lesar Vai atropelar o cachorro E vai cair Mano É muita coisa para dar errado Quando a mente está ruim Então andar de moto É uma coisa que não permite você Dar mole, né? Ficar lesando Como é que se chama? O pessoal fala muito É moscano, né? Em São Paulo o pessoal fala Ficar moscano Andando assim Ah, pensando sobre a vida Não dá para moscar Em cima da moto, certo? Tem que ficar atento O tempo inteiro O meu segundo acidente Foi justamente assim Quebrei a mesma perna Mas por culpa minha Eu estava cheio de problema na mente Cheio de pensamentos ruins E eu perdi a atenção E perdi o controle da moto E bati no carro parado E quebrei minha perna Justamente na mesma perna É, osso, viu galera? Mas fazer o que, né? Essa é a realidade Não dá para andar de moto Totalmente despreocupado Tem que ficar atento, beleza? Então é isso, rapaziada Essas foram as cinco dicas aí Para você evoluir sua pilotagem, beleza? Só seguir elas aí Que realmente são ótimas dicas E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima, galera Valeu Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho